Olá pessoal, eu sou a Val Gomes, hoje vou fazer com vocês o passo a passo desta linda peça que eu dei o nome de tapete Dual Cores. Esse tapete tem o formato oval, ela é super rápido, prático e muito fácil de fazer. Você que é iniciante vai poder acompanhar com toda a facilidade. É muito importante que todas as dúvidas que você tiver no passo a passo, você procure voltar o vídeo, né, na parte que você teve as dúvidas para que você possa concluir a sua peça com maiores facilidades. Desde já quero contar com o seu like, você que já é inscrito, compartilhe com as suas amigas se você gostar do trabalho e você que ainda não se inscreveu, se inscreva! E ao inscrever-se, não esqueça de clicar no sininho para ser notificado de todas as novidades. Essa peça finalizada, ela fica com a medida aproximada de 80 centímetros de comprimentos por 50 centímetros de largura. Procure aproveitar as sobras de linhas numa quantidade razoável de 150 a 250 gramas para dar e sobrar de cada cor. Hoje eu vou fazer o passo a passo com vocês, trabalhando com o barbante número 8 nas cores vermelha e cru. Se você quiser, você pode fazer também com o número 6, utilizando para o número 8 agulha número 4 e para o número 6 agulha 3 ou 3,5. Também vamos precisar de uma tesoura para fazer os arremates dos fios. Vamos iniciar a nossa peça com sete correntes. Fiz um ponto inicial, a seguir, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Volto na primeira, introduzo a agulha, laçada, faço um ponto baixíssimo. Subo três correntes, formando meu primeiro ponto alto. Construo mais dois pontos altos, formando um bloco de três pontos altos. Faço duas correntes, volto no meu olhinho, construo mais três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. Completei aqui, meu quarto bloco de três pontos altos, separados por duas correntes. Faço duas correntes, na terceira corrente do primeiro ponto alto, laço, faço um ponto baixíssimo. Está pronto o meu olhinho, com quatro blocos de três pontos altos, separado por três correntes. Caminho com pontos baixíssimos nos próximos dois pontos altos. E um ponto baixíssimo no espaço de duas correntes. Subo três correntes, formando um ponto alto, construo mais dois pontos altos, duas correntes, mais dois, mais três pontos altos neste mesmo espaço. Formando um leque. Faço uma corrente, no próximo espaço, construo um leque. E nos próximos dois espaços, vou construir um leque, finalizando a carreira com um total de quatro leques, de três pontos altos, duas correntes, e três pontos altos no mesmo espaço. Cheguei no final da carreira, faço uma corrente, na terceira corrente do primeiro ponto alto, um ponto baixo. Novamente, caminho com pontos baixíssimos até o espaço de correntes. Subo três correntes, formando um ponto alto, construo mais dois, duas correntes, três pontos altos, formando um leque. Uma corrente, pulo para o espaço de correntes, três pontos altos. Uma corrente, pulo para o meio do leque, faço leque sobre leque. Vou fazer leque sobre leque, nos próximos dois cantos, e nos espaços de uma corrente, blocos de três pontos altos, separados por uma corrente. Vou construir esta carreira, e mais uma, com leque sobre leque, blocos de três pontos altos nos espaços de correntes, separados por uma corrente, completando um total de quatro voltas. Então, cheguei aqui no final, fiz uma corrente no primeiro ponto alto, na terceira corrente, finalizo com um ponto baixíssimo, corto e arremato o fio. Temos aqui um quadrado, com quatro voltas no barbante vermelho. Vou fazer mais uma volta com o barbante cru. Amarre o fio. E é só repetir, leque sobre leque, blocos de três pontos altos nos espaços de corrente, por toda a volta. Inicio subindo três correntes, formando meu primeiro ponto alto. Mais dois pontos altos, duas correntes, mais três pontos altos no mesmo espaço. Uma corrente, sigo fazendo blocos de três pontos altos. Terminada a volta com o barbante cru, temos um quadrado, então, com cinco carreiras, sendo quatro voltas no barbante vermelho e um no barbante cru. Agora, nós vamos fazer um triângulo com o barbante cru. Iniciando com sete correntes, faça um ponto inicial a seguir sete correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete. Laço, venho na primeira corrente, laço novamente, passo duas linhas. Estou fazendo o meu ponto alto aqui, ok? Então, é importante você acompanhar esse processo. Laço novamente o fio. Está pronto o meu ponto alto. Olha, nossa argolinha vai ficar assim. Subo aqui, três correntes, formando um ponto alto, mais uma para virar. Laçada, faço aqui, dois, três pontos altos. Uma corrente, volto, um ponto alto, ok? Ficou assim, ó. Um ponto alto, uma corrente, três pontos altos, uma corrente, um ponto alto. Subo três correntes. E mais uma para virar. Viro, venho aqui, ó, no espaço de uma corrente, faço três pontos altos. Um, dois, três. Uma corrente, venho aqui no próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente, vou vir aqui, ó, neste primeiro ponto alto, na terceira correntinha, laçada, faço um ponto alto. Finalizo, então, a minha carreira com um ponto alto, como fizemos no início. Subo três correntes, mais uma para virar. Viro, laçada, no espaço de correntes, faço três pontos altos. Uma corrente, pulo para o próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente, pulo para o próximo espaço, três pontos altos. Lembrando que no início e no final, antes de fazermos o último ponto alto, o primeiro e o último ponto alto, estou fazendo uma corrente de espaço, olha. Uma corrente, venho aqui, ó, minha laçada, na terceira correntinha, faço um ponto alto. Ficou um triângulo. Primeira carreira, um bloco. Segunda carreira, dois blocos. Terceira carreira, três blocos e três pontos altos. Um ponto alto, uma corrente no início. Uma corrente, um ponto alto no final, nas três carreirinhas. Vamos cortar e arrematar o fio. Nós vamos fazer dois triângulos iguais a este. Então, finalizado esse, você faz mais um e deixa reservado, ok? Agora, vamos fazer uma volta com o barbante vermelho. Com o direito voltado pra você, aqui, onde fizemos a argolinha, o início, né? Amarro o meu barbante vermelho. Você pode iniciar como você já está acostumado, tá, pessoal? Subo três correntes, formando um ponto alto. Faço mais dois pontos altos, completando um bloco de três pontos altos, ok? Uma corrente, venho aqui, ó. Agora, viro nesta posição. Nesses pontos altos, que se transformam em alcinhas, faço três pontos altos. Em todas as alças, nós vamos construir três pontos altos. Separados por uma corrente, olha. Uma corrente, na próxima alcinha, três pontos altos. Uma corrente, aqui, pessoal, será os nossos cantos. Então, aqui, nessa alcinha, vou fazer um leque, sendo três pontos altos. Duas correntes, mais três pontos altos, formando meu canto. Olha, ficou assim. Faço uma corrente, sigo fazendo agora, nos espaços de uma corrente, três pontos altos. Quando chegar aqui, nesta virada, novamente, faço um leque e sigo fazendo três pontos altos nas alcinhas que temos aqui de travessados. Seguindo orientações que passei pra vocês, então, fiz um canto, dois cantos, e nas alcinhas, bloquinhos de três pontos altos, separados por uma corrente. Finalizei aqui, no primeiro ponto alto, com um ponto baixíssimo. Deixa eu fazer novamente pra você ver, olha. Fiz uma corrente, na terceira corrente do primeiro ponto alto, finalizo com um ponto baixíssimo. Corto e arremato o fio. Vou fazer... No outro triângulo, já estou com o compasso adiantado aqui, a mesma coisa que fiz aqui. Mais uma volta com o barbante vermelho, ficando assim também, ok? Agora, eu vou fazer a união do quadrado com o triângulo. Eu já estou com o compasso adiantado aqui, de um triângulo com o quadrado. Ficou assim a união. Agora, vou fazer com vocês a outra lateral. Você observa que nesta ponta aqui, ó, eu tenho apenas um bloco de três pontos altos. Então, eu venho aqui onde eu tenho o leque, com o direito voltado para mim, amarro o fio. Faço três correntes, formando o meu primeiro ponto alto. Volto no espaço de correntes, construo mais dois pontos altos. Agora, faço uma correntes, pego avesso com avesso, introduzo a minha agulha, laçada, faço um ponto baixo. Laçada, volto no meu triângulo, construo mais três pontos altos, completando aqui o meu leque. Venho no quadrado, introduzo a agulha no espaço de correntes, faço um ponto baixo. Volto no triângulo, no espaço de correntes, três pontos altos. No quadrado, um ponto baixo. Laçada, volto no triângulo, três pontos altos. No quadrado, no espaço, um ponto baixo. Laçada, volto no triângulo, no espaço, três pontos altos. No quadrado, no espaço, um ponto baixo. Laçada, venho aqui no meio do leque, faço três pontos altos. Uma corrente, venho no meio do leque do quadrado, introduzo a agulha, faço um ponto baixo. Laçada, volto no triângulo, completo o leque com três pontos altos. Uma corrente, pulo para o espaço de correntes, faço três pontos altos. Uma corrente, pulo para o próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente, no espaço, três pontos altos. Cheguei aqui, ó, na ponta, onde tenho três pontos altos. Faço uma, duas correntes, pulo para o espaço, faço três pontos altos. Somente aqui, é que faço duas correntes de separação. Nesta ponta e nesta ponta. Nos demais, é apenas uma corrente de separação. Faço uma corrente, pulo para o espaço de correntes, três pontos altos. Uma corrente. Uma corrente. No próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente. Venho no primeiro ponto alto, na terceira corrente, finalizo com um ponto baixíssimo. Está pronta a segunda união. Ficou assim. Então, agora, você corta e arremata o fio. Como eu já tinha adiantado o primeiro lado, eu não vou cortar o meu fio. Vou seguir fazendo, agora, uma carreira de blocos de três pontos altos separados por uma corrente. Se você já adiantou também a sua peça, e está nesta posição como eu estou, você vai fazer o que vou fazer aqui. Caminhar com um ponto baixíssimo entre os pontos altos, até o meio do leque. Agora, subo três correntes, formando um ponto alto. Faço mais dois pontos altos neste mesmo espaço. Sem fazer correntes, venho para o próximo meio do leque. E faço três pontos altos. Vou seguir fazendo três pontos altos em todos os espaços de uma corrente. E quando chegar nas emendas, no meio dos leques, fazer como fiz aqui. Três pontos altos no meio desse leque, sem fazer corrente de separação. Pulo para o próximo leque, no meio do leque, faço três pontos altos. Quando chegar aqui, explico novamente pra você. Cheguei, então, aqui, entre um leque e outro. No meio do primeiro leque, fiz três pontos altos. Sem fazer corrente, puro para o meio do próximo leque. Faço três pontos altos. Faço uma corrente, pulo para o próximo espaço. Faço, faço três pontos altos. Agora, na curvinha, nós vamos trabalhar com grupos de quatro pontos altos. Então, faço uma corrente, pulo para o espaço de correntes, faço quatro pontos altos. Vamos fazer um total aqui... De... Cinco grupos de quatro pontos altos. E depois, seguir fazendo grupinhos de três pontos altos, separados por uma corrente. Então, fiz quatro pontos altos. Uma corrente, vou para o próximo espaço. Faço quatro pontos altos. Vou dar uma adiantada e volto. Completei os cinco grupos de quatro pontos altos. Fiz uma corrente, já segui fazendo bloquinhos de três pontos altos, separados por uma corrente. Então, faço uma corrente, pulo para o meio do leque, três pontos altos. Não esquecendo que entre um leque e outro, não estou fazendo uma corrente de separação. Já pulo direto para o meio do outro leque. Ok? Agora, sigo fazendo uma corrente, bloquinhos de três pontos altos por toda a volta. Quando chegar aqui, no segundo espaço da parte arredondada, então, faço três pontos altos no meio do leque. No próximo espaço, três pontos altos. No segundo, já inicio os blocos de quatro pontos altos, como fizemos no outro lado, completando um total de cinco blocos de quatro pontos altos. No último, três pontos altos. Finalizo aqui no primeiro ponto alto, na terceira corrente, com ponto baixíssimo. Finalizada a carreira, cortei e arrematei o fio. Ficou assim. Segundo orientações que passei pra vocês, então, aqui, na união dos triângulos e o quadrado, entre um leque e outro, eu não deixei corrente de separação nos blocos de três pontos altos. Em todas as união. Agora, vamos fazer uma carreira com o barbante vermelho. Venho aqui no primeiro bloco de quatro pontos altos. No primeiro ponto alto, amarro o fio. Você pode iniciar a sua carreira da maneira que você já está acostumado. Construa aqui três correntes, formando um ponto alto. Faço ponto alto sobre ponto alto nos próximos pontos altos deste bloco. Fiquei com um total de quatro pontos altos. Faço uma corrente, laçada, venho por trás, ó. Introduzo a agulha no bloco de três pontos altos, no segundo ponto alto. Ó, atravesso de frente para trás, laço, puxo, alongo, passo uma, passo duas. Faço duas correntes, formando um ponto alto alongado. Venho no primeiro ponto alto, construo um ponto alto. Sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto nos próximos pontos altos. Faço uma correntes, venho no primeiro ponto alto, faço ponto alto sobre ponto alto, sigo fazendo ponto alto nos próximos pontos altos. Nós vamos trabalhar desta forma, somente na parte arredondada. Ok? Com uma corrente, laçada, ó, atravesso, venho aqui no ponto do meio do bloco de três pontos altos, levo a agulha para trás, laço, alongo aqui, ó. Passo duas, passo mais duas, formando um ponto alto alongado. Faço mais uma corrente, volto aqui no primeiro ponto alto, faço ponto alto sobre ponto alto em cada um dos meus quatro pontos altos. Ok? Por toda a parte arredondada, vamos fazer desta forma. Como já expliquei pra vocês. Vai ficando assim. Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco brocos. Nesses cinco brocos, será assim. Ponto alto sobre ponto alto, uma corrente, um ponto alto alongado, uma corrente, e já pulo para o próximo ponto alto. Vou adiantar, quando chegar aqui no bloco de três pontos altos, volto. Olha, estou no último bloco de quatro pontos altos, fiz uma corrente, um ponto alto alongado. Agora, faço uma corrente, venho no primeiro ponto alto do bloco de três pontos altos, faço ponto alto sobre ponto alto. E nos próximos dois pontos altos, também formando um bloco de três pontos altos. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Sem fazer corrente, laçada, atravesso a agulha, venho no segundo ponto alto aqui embaixo, ó. Tá vendo o meu leque? No primeiro bloco, no segundo ponto alto, atravesso, alongo, faço um ponto alto. Sem fazer corrente, venho aqui no primeiro ponto alto do bloco, faço um ponto alto. E nos próximos dois pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Sem fazer corrente, olha, na união do triângulo e do quadrado, faça desta forma. Laçada, atravesse por baixo, pegue o meio do ponto baixo aqui, ó. Lace o fio, alongue, passe duas e mais duas, formando um ponto alto, como fizemos em todos os blocos, ok? Agora, sem correntes, ponto alto sobre ponto alto. Por toda a parte reta, vamos trabalhar desta forma. Sem corrente de separação. Fiz o bloco três pontos altos, laço, já atravesso a minha agulha, ó. No caso aqui, no segundo bloco do meu leque, ó, no segundo ponto alto. Faço um ponto alto, já volto no primeiro ponto alto do bloco da frente. Faço ponto alto sobre ponto alto. E sigo fazendo, laçada, por trás, atravesso a frente, volto a agulha para trás, laço, alongo, passo duas e mais duas. Laçada, no da frente, ponto alto sobre ponto alto, ok? Então, só pra você entender melhor. Nas emendas, no primeiro leque, eu pego no segundo ponto alto. No meio, entre o triângulo e o quadrado, no ponto baixo. E no segundo leque, eu pego no bloco de três pontos altos. No segundo bloco, o segundo ponto alto. Ok? Depois, é só seguir fazendo, ó. Em todos, blocos de três pontos altos. No segundo ponto alto, um ponto alto alongado. E ponto alto sobre ponto alto. Somente na parte arredondada, onde temos os cinco blocos de quatro pontos altos, é que faço uma corrente de separação entre o meu bloco de quatro pontos altos e o ponto alto alongado. Ok? Então, faço uma corrente, um ponto alto alongado, uma corrente e novamente os meus pontos altos. Vou adiantar a carreira e volto. Cheguei no final da carreira, fiz o ponto alto alongado. Agora, faço uma corrente, venho no primeiro ponto alto, na terceira corrente, finalizo com um ponto baixíssimo. Ok? Vou subir sobre este ponto alto, três correntes, formando um ponto alto. Sobre este mesmo ponto alto, faço mais um ponto alto, ficando aqui no início, um aumento. Nos próximos dois pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. No último ponto alto deste bloco de quatro pontos altos, faço dois pontos altos sobre o mesmo ponto alto. Formando um bloco de seis pontos altos, ok? Agora, faço uma corrente, pulo o ponto alto alongado, venho no primeiro ponto alto do próximo bloco de quatro pontos altos, faço dois pontos altos sobre este ponto alto. Sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, e no último ponto alto, faço dois pontos altos, como fiz no início, completando seis pontos altos. Faço uma corrente, já pulo para o primeiro ponto alto do bloco de quatro pontos altos. Faço dois pontos altos. Em todos os grupos de quatro pontos altos da carreira anterior, vou construir seis pontos altos. Sendo um aumento no início e um aumento no início e um aumento no final de cada bloco, como expliquei pra vocês, ok? Vou dar uma adiantada e volto. Cheguei no último bloco de quatro pontos altos, com um total de seis pontos altos em cada bloco. Fiz uma corrente, pulo o ponto alto alongado, venho no primeiro ponto alto, ó, do bloco de três pontos altos, faço ponto alto sobre ponto alto. Em cada um dos meus três pontos altos. Segui fazendo por toda a parte reta, ponto alto sobre ponto alto, com uma corrente de separação, pulando todos os pontos altos alongados, ok, pessoal? Então, você observa que nesta carreira, eu fiquei na parte reta com blocos de três pontos altos separados por uma corrente. Eu não fiz pontos altos sobre os pontos altos alongados, ok? E na parte arredondada, nos blocos de quatro pontos altos da carreira anterior, eu fiquei nesta volta com blocos de seis pontos altos separados por uma corrente. Fiz, então, um aumento no primeiro ponto alto, um aumento no último ponto alto de cada bloco de quatro pontos altos. Cheguei no final da carreira, fiz o bloco de três pontos altos, uma corrente, no primeiro ponto alto, na terceira corrente, finalizo com um ponto baixíssimo. Vou cortar e arrematar o fio. Vou trabalhar agora com o fio cru. Você pode amarrar aonde você preferir, tá? Como eu quero que o acabamento fique todos no mesmo lugarzinho, eu vou amarrar aqui aonde eu finalizei. Você pode amarrar com um ou dois nozinhos para iniciar ou da maneira que você já está acostumado, ok? Subo três correntes, formando o meu primeiro ponto alto. Sobre este mesmo ponto alto, faço um ponto alto, formando aqui um aumento. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto nos próximos pontos altos. Nesta volta, pessoal, para adiantar, em todos os blocos de seis pontos altos, nós vamos ficar com oito pontos altos. Então, até aqui tenho sete pontos altos, no último ponto faço mais um ponto alto, formando o meu segundo aumento, totalizando oito pontos altos, ok? Aí, faço uma corrente, pulo para o primeiro ponto alto, faço dois pontos altos sobre esse ponto alto e sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Na parte reta, nós vamos seguir exatamente como fizemos na carreira anterior. Olha, estou no último ponto, faço um aumento. Compretei meu segundo bloco de oito pontos altos, ok? Então, vou fazer nos próximos três blocos de seis pontos altos, oito pontos altos separados por uma corrente. Como estava explicando pra você, na parte reta, vou fazer como fizemos na carreira anterior. Então, vamos ficar com um bloco de três pontos altos, separados por uma corrente, ok? Seguindo orientações que passei pra vocês, eu finalizei a primeira carreira com o barbante cru. Na parte reta, com um bloco de três pontos altos, separados por uma corrente. Então, eu fiz somente pontos altos sobre pontos altos em cada bloco de três pontos altos da carreira anterior. E na parte oval ou arredondada, como você preferir falar, Eu fiz três, seis, oito pontos altos, sendo um aumento no primeiro ponto alto, um aumento no último ponto alto de cada bloco de seis pontos altos, ok? Finalizei no primeiro ponto alto, na terceira corrente, com um ponto baixíssimo. E já adiantei a segunda carreira no barbante cru, trabalhando na parte reta, com broquinhos de três pontos altos, separados por uma corrente, sendo ponto alto sobre ponto alto. Na parte arredondada, que são os cinco blocos de pontos altos... Nesta carreira, eu não fiz aumento nesses blocos, eu fiz somente ponto alto sobre ponto alto, separados por uma corrente, ok? Ficando, portanto, em cada broco com oito pontos altos, como fizemos também na carreira anterior, ok? Agora, pessoal, vou fazer uma carreira com o barbante vermelho, amarrando aqui no início, no primeiro ponto alto do meu broco de oito pontos altos. Subo três correntes, formando meu primeiro ponto alto. Nesta volta, nos blocos de oito pontos altos, nós vamos fazer apenas um aumento, mas não vamos fazer no início, nós vamos fazer no meio, ok? Então, sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, já aproveitando pra prender a ponta que sobrou. Você pode trabalhar quatro pontos e no quinto, faça dois pontos altos sobre o mesmo ponto alto. Sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, até o último ponto alto, completando um total, neste bloco, de nove pontos altos. Ficou assim, ó, três, seis, nove. Faço uma corrente, pulo para o primeiro ponto alto, faço ponto alto sobre ponto alto. Sigo fazendo ponto alto, até o quarto ponto alto. No quinto ponto alto, faço um aumento, com dois pontos altos sobre o mesmo ponto alto. Então, nos blocos de oito pontos altos, nesta carreira, vou ficar com nove pontos altos, separados por uma corrente entre um bloco e outro. Seguindo orientações que passei pra vocês, finalizei a carreira com barbante vermelho. No primeiro ponto alto, na terceira correntinha com ponto baixíssimo, faço uma, duas, três correntes. Nesse mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Formando aqui, meu primeiro aumento. Sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, nos próximos pontos altos. Aqui, onde nós fizemos o aumento, vou fazer um ponto alto para cada ponto alto. No último ponto alto, faço dois pontos altos, formando meu segundo aumento. Nesta carreira, vou ficar com três, seis, nove, dez, onze pontos altos nos cinco blocos de nove pontos altos da carreira anterior. Dos dois lados, ok, pessoal? Para você entender melhor, em cada bloco de nove pontos altos, nesta volta, nós vamos ficar com um total de onze pontos altos. Separados por uma corrente. Então, fiz uma corrente. Pulo para o ponto alto, faço dois pontos altos. Sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. E no último ponto alto, faço dois pontos altos, formando meu segundo aumento, completando novamente um total de onze pontos altos. Na parte reta, vou construir em todos os blocos de três pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Ficando nesta volta, também, com broquinhos de três pontos altos, separados por uma corrente. Seguindo orientações que passei pra vocês, cheguei no final da carreira. Então, no último bloco de três pontos altos, fiz ponto alto sobre ponto alto, uma corrente. Finalizo aqui no primeiro ponto alto, na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Corto e arremato o fio. Agora, nós vamos fazer duas carreiras no barbante cru. Então, eu vou amarrar o meu fio no primeiro ponto alto. Subo três correntes, formando um ponto alto. Sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, aproveitando, vai prendendo a sobra do fio. Nesta volta, pessoal, nós não vamos fazer aumento nos blocos da parte arredondada. Olha, fiz ponto alto sobre ponto alto, completando um total, então, de três, seis, nove, dez, onze pontos altos. Faço uma corrente, pulo para o primeiro ponto alto. E faço ponto alto sobre ponto alto. Lembrando que onde fizemos os aumentos, para cada ponto alto, construo um ponto alto, ok? Finalizada esta volta, vou construir mais uma volta com aumento somente na parte arredondada. Como fizemos na carreira anterior. No primeiro ponto alto, dois pontos altos sobre o mesmo ponto alto. E no último ponto alto, dois pontos altos sobre o último ponto alto. Ficando com um total de treze pontos altos em cada broco da parte arredondada. E na parte reta, continuamos com brocos de três pontos altos, separados por uma corrente, ok? Seguindo orientações que passei pra vocês, finalizei a segunda volta com barbante cru. Então, na primeira, como expliquei pra vocês, eu fiz somente pontos altos sobre pontos altos, nos brocos de três pontos altos, separados por uma corrente. E nos brocos de três, seis, nove, dez, onze pontos altos, fiz ponto alto sobre ponto alto, ficando com onze pontos altos em cada broco. Nesta segunda volta, nesta segunda volta, nesses brocos, eu fiz um aumento no início, um aumento no final, ficando com um total de treze pontos altos em cada broco. E ponto alto sobre ponto alto nos brocos de três pontos altos, separados por uma corrente. No final da carreira, uni no primeiro ponto alto, na terceira corrente, com um ponto baixíssimo. Agora, vou fazer uma carreira de pontos altos. Vou amarrar o fio. Subo três correntes, formando um ponto alto. Sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, e nos espaços de correntes, vou fazer um ponto alto. Aproveite para já ir prendendo a ponta que sobrou. Quando chegarmos na parte reta da nossa peça, são as laterais, vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, em cada broco de três pontos altos, e também nos espaços de corrente, um ponto alto. Olha, cheguei aqui no espaço de corrente, não faço corrente de separação. Já venho no espaço e faço um ponto alto. Pulo para o próximo ponto alto, sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto no próximo broco. Ok? E assim, vou percorrer toda a volta da peça, igualmente aqui. Nos espaços de uma corrente, não vamos fazer correntinha de separação. Ponto alto sobre ponto alto, e já faço um ponto alto aqui. Finalizei a carreira em pontos altos, seguindo orientações que passei pra vocês. No primeiro ponto alto, na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Subi duas correntes, já formando o meu primeiro ponto baixo. No próximo ponto alto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, aqui, eu fiz um ponto baixo... ...sobre três pontos altos. Agora, no quarto ponto alto, eu faço um ponto baixo, uma, duas, três correntes, volto no mesmo espaço, faço um ponto baixo. Ficou assim, ó. Um vezinho. Vou para o próximo ponto alto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Agora, você observa que, novamente, eu fiz três pontos baixos, sendo um para cada ponto alto. Venho no quarto ponto, faço um ponto baixo, uma corrente apenas, volto no mesmo ponto, faço um ponto baixo, vou construir mais três pontos baixos, sendo um para cada ponto alto. Então, faço um, dois, três. No quarto, faço um ponto baixo, uma, duas, três correntes, volto no mesmo ponto, um ponto baixo. Novamente, construo mais três pontos baixos. Um, dois, três. No quarto, é um ponto baixo, uma corrente, volto no mesmo ponto alto, um ponto baixo, ok? Eu vou trabalhar com essa sequência por toda a volta da carreira. Três pontos baixos. No quarto, eu faço um ponto baixo, três correntes, e no mesmo ponto alto, um ponto baixo. Construo por três pontos altos, novamente, um ponto baixo. No quarto, um ponto baixo, uma corrente, e um ponto baixo, ok? Seguindo as orientações que passei pra vocês, eu já finalizei a minha carreira. Pra simplificar, pra simplificar, e você entender melhor, eu trabalhei da seguinte forma. A cada quatro pontos baixos, sobre pontos altos trabalhados, no quarto ponto alto, eu fiz um ponto baixo, uma corrente, e um ponto baixo. Trabalhei mais quatro pontos baixos, fiz três correntes, e mais um ponto baixo, sobre o mesmo ponto alto, mais um ponto baixo. Quatro pontos baixos, três correntes, sobre o mesmo ponto alto, um ponto baixo, ok? Quando cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, eu tive que fazer um bem bolado aqui, porque senão não ia dar certo pra finalizar como eu iniciei. Então, aqui no final, eu trabalhei um, dois, três, fiz três correntes, no mesmo ponto alto, fiz um ponto baixo. Aí, trabalhei um, dois, três pontos baixos. Vim aqui, onde iniciei com duas correntes, sobre este mesmo ponto alto, faço um ponto baixo, uma corrente, e aqui, ó, na segunda correntinha, finalizo com um ponto baixíssimo, ok? Ok? Caminho? Caminho com ponto baixíssimos até o meio do meu pontinho V. Então, caminho um, dois pontos baixos, e mais um ponto baixíssimo no meio do ponto V. Subo uma, duas, três correntes, formando o meu primeiro ponto alto. Faço mais três pontos altos, totalizando quatro pontos altos. Subo uma, duas, três correntes. Venho aqui no pezinho, pego as duas linhas, faço um ponto baixo, formando um picô. Volto no mesmo espaço, construo quatro pontos altos, completando o meu leque. Nós vamos trabalhar por toda a volta desta carreira, com leques de quatro pontos altos, um picô e quatro pontos altos. Feito o leque, faço uma corrente, venho aqui, ó, no espaço de uma corrente, entre um ponto baixo e outro, que deixamos, faço um ponto baixo. Uma corrente, pulo para o próximo ponto V, onde tem o espaço de três correntes, construo o leque de quatro pontos altos, um ponto picô, mais quatro pontos altos. Uma corrente, novamente, venho no espaço aqui, ó, de uma corrente, entre um ponto baixo e outro, faço um ponto baixo. Um leque, um ponto baixo, um leque, um ponto baixo. Eu já terminei a minha carreira de biquinho e ficou assim. Olha, pessoal, aqui é opcional, eu deixei com apenas uma corrente de separação entre um leque e o ponto baixo. Se no seu caso, você achar que sua peça está repuxada e precisa de duas correntinhas, você pode fazer com duas correntes aqui, tá bom? Então, cheguei aqui no final, então, eu fiz um leque, uma corrente, vou vir aqui no primeiro ponto alto, na terceira corrente, finalizar com um ponto baixíssimo. Então, corto e arremato o fio. Os acabamentos você faz da forma que você já está acostumado a fazer, ok? Uns gostam de passar os fios, né? Por entre os fios, como eu estou fazendo aqui, outros já gostam de dividir, né? Três em três, quatro em quatro e dar três nozinhos. Como eu já disse, você faz da forma que você está acostumado a fazer os acabamentos dos fios. E está pronto o nosso tapete do Alcores. Você que já é inscrito, compartilhe com as suas amigas, se você gostou desse passo a passo. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se. E ao inscrever-se, não esqueça de clicar no sininho para ser notificado de todas as novidades postadas aqui no meu canal. E até a próxima.